Se você já jogou o primeiro Gun Force, ele é um game completamente abaixo da média, com ideias ocasionais legais, mas se você pulou a sequência do jogo, será perdoado. Mas também, você estaria perdendo uma baita sequência, exponencialmente melhor, que melhora o original em todos os sentidos. Lançado em 1994, Gun Force 2 foi desenvolvido pela Natskar Corporation para IREN e é o último jogo de arcade feito pela IREN. A Natskar Corporation era um grupo de desenvolvedores que trabalhava em vários títulos para IREN, que compartilhavam gráficos e designs semelhantes, incluindo Armed Policy, United Gallop, Superior Soldiers, Undercover Corpses e In The Hunt. A IREN começou a enfrentar problemas financeiros em 1994, fechando sua divisão de arcade. Depois disso, a Natskar Corporation fez o Neo Geo Tough, Masters e o Metal Slug Super Vehicle One para o Neo Geo, antes que assinasse com a CNK para fazer o resto da franquia Metal Slug. Os visuais foram massivamente revisados e se manterem muito fiel ao primeiro Metal Slug do que para o primeiro Gun Force. Os gráficos apresentam alguns pixel arts maravilhosos e robustos, incrivelmente detalhados. A animação é forte e expressiva. O melhor de tudo são os chefes, desde gigantes, steampunks, verdadeiramente impressionantes, que enchem a tela até mais criações alienígenas. Você ficará surpreso pelo uso de cores e designs. Isso significa que você raramente ficará confuso sobre o que está acontecendo na tela, com a maioria das mortes parecendo justas. Os backgrounds do jogo ajudam a capturar os cenários do fundo pós-apocalípticos, com detalhes e variedades suficientes para manter as coisas interessantes. As faixas do game são sintetizadas pelo mais puro heavy metal que contemplam a ação perfeitamente do jogo, embora você tenha dificuldade em ouvi-la sobre os efeitos sonoros que causam o caos na tela. Um destaque particular é o tema do chefe, todo com um pressentimento sinistro que faz um pulso bater forte durante os testes mais difíceis do jogo. Várias músicas do jogo são versões remixadas ou retrabalhadas do primeiro jogo da Natsk Corporation, o Air Duel. Os efeitos sonoros são muito melhores e mais variados do que no seu antecessor, com alguns gritos dos inimigos sendo usados posteriormente no Metal Slug original. Acredita-se que a Natsk Corporation se desfez quando a SNK faliu em 2001. Gun Force 2 é um jogo muito bom, um jogo obrigatório para os entusiastas de Metal Slug e Hannegan, com uma apresentação maravilhosa e jogabilidade repleta de ação, que lhe ainda supera em alguns games da franquia Metal Slug. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar, deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! O jogo combina elementos de tiro, plataforma e ação frenética. Os jogadores progridem por níveis lineares, enfrentando hordas de inimigos e enfrentando chefes no final de cada fase. Os jogadores podem escolher entre dois personagens jogáveis, cada um com suas próprias habilidades e armas. O game oferece uma variedade de armas e power-ups que os jogadores podem coletar ao longo das fases, incluindo metralhadoras, lança-chamas, granadas, lança-foguetes. Gun Force 2 também introduz veículos que os jogadores podem pilotar, como tanques, helicópteros e motos, adicionando uma camada extra de variedade à jogabilidade. O jogo suporta dois jogadores em modo cooperativo, permitindo que amigos joguem juntos para derrotar os inimigos e progredir pelas fases. O game apresenta gráficos detalhados e coloridos, com sprites bem grandes e bem animados. Os ambientes são variados e cheios de detalhe, desde cidades em ruínas até selvas densas e bases inimigas fortificadas. A animação dos personagens e inimigos é fluida, e os efeitos visuais, como explosões e tiros, são impressionantes para a época. Os designs dos personagens são jogáveis e dos inimigos são criativos, estilizados, com uma estética que mais tarde seria vista pela série Metal Slug. A trilha sonora é energética e empolgante, completando bem a ação intensa do jogo. Os efeitos sonoros, como tiros, explosões e gritos, são impactantes e ajudam a criar uma atmosfera imersiva. Gun Force 2 é conhecido por sua jogabilidade suave e responsiva, o que é crucial para um jogo de ação bem rápida e frenética. O design dos níveis é bem estruturado, com um bom equilíbrio entre ação intensa e momentos de plataforma. O jogo é desafiador, como muitos jogos de arcade da época, exigindo reflexos rápidos e a precisão para o jogador. A dificuldade aumenta progressivamente, com inimigos mais numerosos e chefes mais difíceis, à medida que você avança em cada fase. O jogo foi bem recebido nos fliperamas, por sua jogabilidade envolvente, gráficos detalhados e ação intensa. Embora não tenha alcançado o mesmo nível de notoriedade de outros títulos da época, o game é frequentemente lembrado como um percursor da série Metal Slug, devido às semelhanças no estilo do jogo e na estética visual. Muitos dos desenvolvedores se juntaram a SNK e ajudaram a criar o Metal Slug, que se tornou uma série icônica. Gun Force 2 é considerado um clássico coach, apreciado por entusiasta de jogos retrô e fãs de jogos de Run'n Gun. Gun Force 2 é um excelente exemplo de jogo de Run'n Gun, nos anos 90, com gráficos detalhados, jogabilidade frenética e design de níveis incríveis. Como percursor de Metal Slug, ele oferece uma experiência divertida e desafiadora. Com sua ação intensa, variedade de armas e veículos, um multiplayer divertido, o jogo permanece um título memorável na história dos fliperamas. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal, galera. Bora aí se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E valeu, falou, até a próxima e ó, fui!